Fala nação alvinegra, estamos aqui acompanhando um almoço pra lá de especial feito para as nossas meninas, para o futebol feminino. Um encontro delas com a comissão técnica, com o presidente Robson de Castro, diretor administrativo Eduardo Arruda. E a gente vai trazer tudo o que rolou nesse almoço e claro que antes do almoço rolou aquela resenha, aquele papo descontraído com elas. E você confere tudo isso agora aqui na Bozão TV. Eu fiquei sabendo aqui pelas colegas do elenco que a Suyane, que tá bem ali, olha ela tá fugindo gente. Ela faz rap, mas ela é tímida desse jeito. Vou começar assim ó. Tô com vergonha. Gente, para com isso, eu tô com vergonha. Eu vou fazer o rap só na alegria, rapaz o rap agora vou mandar pra Bia, vou mandar pra Bia por favor vou te falar. Tomara que termine logo porque eu quero é almoçar. Não aguento mais essa situação, vou falar aqui na consideração. Vem que tudo bem acreditando na moral, o rap agora aí, vocês passem mal. Vem que tudo bem acreditando pra depois, falando é sério, é não, é Bia 1 de 2. Vem que tudo bem acreditando pra lá. Paz, olha aí, tá bom né, boa terminar. Eu tô aqui com ela, a centroavante Valéria, centroavante do Ceará, que fez 6 gols. Como é que foi essa temporada, esses gols, o significado de todas essas partidas pra você? Resumindo, a temporada pra nós foi gratificante, né? A gente não chegou onde nosso objetivo principal, mas creio que pro primeiro ano a gente fez uma ótima participação. Então, individualmente estou muito feliz, né, coletivamente mega feliz por ter feito 6 gols, por ter sido a chileira do time. Mas a luta e o sonho continuam pra gente, né? Foi o primeiro ano, foi o primeiro passo, o passo foi dado. E se Deus quiser, ano que vem tem mais, né? As jogadoras do mais querido foram recepcionadas no refeitório do clube para um almoço preparado pela equipe da nutricionista Camila Mazeto e contou com a presença da comissão técnica do time feminino e diretoria do clube. Qual o significado de ter uma equipe feminina representando o Ceará? Uma coisa que todos os grandes clubes estão tendo agora, o que significa isso? Acho que é um projeto que a gente iniciou e que já nos está dando grandes retornos, né? Tanto de visibilidade como também levando a marca do Ceará também para outro perfil, que é o perfil ligado ao futebol feminino, quer dizer, trazendo também esse público que gosta de futebol feminino para o Ceará. Também o retorno de esportivo, já que na competição nós conseguimos também fazer um bom papel. Primeira vez que essas meninas praticamente disputam o campeonato do nível que foi esse último campeonato que elas participaram. E a gente está feliz, né? O momento agora é da gente fazer aqui uma manifestação de apoio, né? De gratidão pelo esforço delas também. Então a gente vai dar a nossa contribuição, dar a oportunidade para as garotas que gostam de futebol poderem jogar futebol, né? Muitas delas jogando melhor do que os homens, diga-se passagem. É uma satisfação a gente poder estar colhendo esses frutos agora. E a expectativa é que a gente vá buscar agora no primeiro título, no campeonato estadual, vamos disputar o nosso manjadinho aqui, feminino. E que elas merecem, pelo esforço zero, terminar esse ano com uma taça e comemorando também um título. Ao conversar com as jogadoras, o presidente do Ceará, Robson de Castro, parabenizou as atletas e destacou o resultado positivo do time feminino, que conquistou a inédita sexta posição na classificação final da competição. Esse projeto que eu considero vitorioso é a soma de fatores. E por que aconteceu? Eu digo que a soma de fatores, tudo aconteceu, parece que já predestinado, tá? Lembro que a gente quando foi nos passada a obrigatoriedade pelo clube estar na Série A de ter o futebol feminino, no primeiro momento, aquilo pareceu para a gente um problema. Rapaz, para quem é que eu vou delegar isso? Para quem é que eu vou delegar isso? Aí me liberei de um rapaz muito jeitoso, muito elegante, fecha uma roupa que não se amassa, cabelo que não se pendeia, não tem um telefone, não tem um homem, não tem um homem. Muito calmo, muito tranquilo. Aí eu digo que as pessoas estão tomando os fatores, né? Aí, aqui. Chego para ele, chego para ele e faço um, já tinha feito um convite, que era assim, assumir o futebol de base. Já era um mundo de coisas. Um mundo de coisas. Aí ele disse, deixa que eu assumo o futebol feminino. Tá? Aí eu, falei para ele e falei assim, rapaz, esse negócio não vai nascer. Mas, está aqui, toma conta. Eu saquei aí. E ele foi de uma coisa. E, resumindo, fiquei apaixonado pelo futebol. Acompanhei todos os jogos. Não consegui assistir, às vezes não consegui assistir, mas estava só mandando mensagem, como é que está o jogo, como é que está o nosso jogo, como é que está o nosso jogo. Fiquei realmente apaixonado pelo futebol. Como é que foi todo o planejamento e investimento que foi feito na equipe feminina de futebol de Ceará? A partir de então, 2019, tornou-se obrigatoriedade o futebol feminino na Série A. Mas não por isso o Ceará está pegando. Ano passado a gente iniciou, fomos campeões cearense. E sentamos aí o Pinheiro, a irmã do Pinheiro, que até ano passado estava à frente. Montamos o orçamento brasileiro, cearense. Chegamos a um valor X, investimento que já deu retorno. Fomos para as quartas de finais do Campeonato Brasileiro. Por esse motivo, a gente está fazendo esse almoço para as meninas, para homenagear todo o trabalho que foi feito, o destaque que a gente foi no Brasil, o único time do Nordeste que participou das quartas de finais. E por pouco, a gente não classificou para a Série A. E isso foi feito com o maior carinho do mundo. O Robson tem me dado todo o aval para trabalhar, Chagas, Clara, Rodrigo. Então, assim, investimento que foi feito no clube, e que vai se eternizar, porque o futebol feminino agora passou a fazer parte do departamento de futebol do clube. Como é que vai ser a preparação das meninas para agora, em agosto, que elas já iniciam no Sub-20, no Campeonato Cearense, e em setembro, no profissional? Nós estamos, primeiro, reformulando o grupo, reformulando o grupo, reformulando a condição técnica, para que a gente possa fortalecer ainda mais o nosso grupo de atletas. E agora, nesse segundo semestre, nós vamos ter duas competições. A começar com o Sub-20, uma Copa, eu vejo como uma Copa, que inicia no dia 10 de agosto e finaliza no dia 21, onde só irão poder jogar as que têm 20 anos abaixo. e já nessa primeira competição, nós vamos entrar, lógico, para ganhar, para conquistar. Mas nós estamos com um bom grupo e, como eu falei, estamos também reforçando esse grupo para que a gente possa, nas duas competições, chegar na final, chegar na final e disputar o título. Eu queria agradecer o nome de todos os atletas e que a gente gosta de fazer muito mais para vocês. Obrigada. 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 Obrigada.